É, isso é proposta, tá, gente? Para a gente, bom, agora sim, gravando. Então, é legal a gente fazer uma rodada de apresentações, depois da rodada de apresentações, a gente faz uma retomada, né, do que é o grupo até agora, e depois a gente passa para a pauta do dia, que é a apresentação do projeto zero e uma discussão, né? E aí, ao final ainda, antes das 17 horas, seria bacana a gente conversar sobre os próximos passos do grupo aí, né? Tá bom assim? Alguém quer sugerir uma mecânica diferente aí, uma forma diferente? Então tá. Eu acho que para mim tá bem. Legal, Diudo. João Paulino já sinalizou que tá bem também. Então vamos lá. Vamos começar com a rodada de apresentações, então. Eu sou o Hugo, Hugo Alan Matos, aqui de São Bernardo do Campo. Me dedico à educação aí, há alguns anos aí, desde a comecinha década de 2000, formalmente ali. Já fui professor universitário durante 12 anos. Enfim, tô aí na lida aí. E agora quero voltar para a educação básica também, além de atuar na universidade, tentar atuar na educação básica aí também. E acho que é um pouco disso. Alguém mais quer se apresentar? Eu sou o Breno, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, mas atualmente eu moro no norte do Paraná, numa cidade chamada Jacarezinho. Eu sou professor do Instituto Federal do Paraná. E ainda que a minha graduação seja em psicologia, eu tô encaminhando meus estudos para filosofia e atualmente eu tô fazendo doutorado em filosofia. Legal, Breno. Mais alguém? João Paulino, aqui da Federal de Roraima. Estamos nesse campo da educação desde os 2000 também, Hugo. Ficou uma rodada de trabalho durante 12 anos lá na UNAM como professor. Fiz minha formação de pós-graduação toda lá no México. mestrado em educação, doutorado em antropologia social e o pós-doc lá com Henrique Dúcio e Gandaria. Estamos na FIO, colegas na Mundial e na do Brasil, né? E aqui nos dedicamos à formação de professores e com foco na diversidade cultural, linguística e questões antropológicas. Legal, João. Acho que tem alguém que se apresentou pelo chat. Deixa eu ver. O Marcos. Boa tarde, Marcos. Muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Para quem ainda não tive contato, né? Já eu, João, né? Hugo também já tive contato. Para quem ainda não tive contato, né? Sou o professor Marcos aqui de João Pessoa, cabedeiro, né? Paraíba, né? Da grande João Pessoa. Desde 99, né? Leciono filosofia na rede privada e a partir de 2009, né? Na rede pública, né? No Estado e a partir de 2011, no IFPB. E com... Minha formação é em filosofia com especialização em sociologia, né? Legal, Marcos. Muito bem-vindo também. Walter, muito bem-vindo. Não tem problema. Começamos agora. Estamos na rodada de apresentação, Walter. Se quiser se apresentar também, fique à vontade. Obrigado, Hugo. Boa tarde a todos. Todas. Foi a minha alegria participar desse evento. Eu estou num lugar aqui que não dá para filmar. Estou mais tranquilo. Mas quero participar aí com vocês e acrescentar. Eu sou professor da rede estadual e também na rede particular. Professor de Sociologia e História. Queremos agregar mais conhecimento aí já para vocês. Obrigado, Hugo. Legal, Walter. Muito bem-vindo aí. Mais alguém? Até agora, só os homens estão lá, né? Eu vou me apresentar. Boa tarde a todos. Você está me ouvindo, né? Estamos sim, Carlos. Perfeitamente. Eu sou de São Bernardo também, São Bernardo do Campo. Eu atuo na educação básica já há 37 anos. tanto na docência, tanto na docência, na sala de aula, para o ensino fundamental 2, a disciplina Ciências da Natureza, e também sou diretor de escola aqui em São Bernardo do Campo há 22 anos. Eu tive uma passagem bastante tímida pela universidade, mas a minha prática, a minha dedicação, a minha profissão, praticamente é na educação básica, como diretor e como professor. Eu sou professor também da Rede Municipal de São Paulo. E, quando eu tive tempo, hoje não tenho mais tempo, eu consegui fazer, na época, mestrado em educação, né? Agora, com dois cargos, eu parei por aí. Eu espero, quando me aposentar de um dos cargos, eu venha aí para um doutorado na área de humanas. Coisa para estrelas, tá bom? É um prazer estar com vocês. Eu já vou me antecipar dizendo que eu não poderei ficar no tempo que eu tenho um compromisso daqui a pouco, tá bom? Muito obrigado. Legal, Carlos. Seja muito bem-vindo aí. E não se importe de sair mais cedo. É assim mesmo, essa vida corrida. Final de semana é o que resta para a gente resolver a vida, né? E aí, gente? Mais alguém? E aí, gente? Por favor, Euclides, pode falar. Esteja à vontade. Boa tarde a todos. Eu sou Euclides Monteiro, do... Fala aqui de Palmas, Tocantins, região norte do Brasil. Atualmente, estou como professor de filosofia no IFTO, no Instituto Federal. É um prazer compor o grupo com vocês, aprender, estar nessa disposição de acompanhar as disposições. Obrigado. Muito bem-vindo, Euclides. Obrigado. Olha só, Sankofa, Sankofa disse assim. Boa tarde, pessoal. Com licença, sou Antônio, de Recife, formado em Pedagogia, trabalho atualmente no Ensino Fundamental no município de Recife. Sou obedecer esse encontro hoje por grupo de WhatsApp. Fiquei curioso para conhecer. Gratidão pelo espaço. Legal, muito bem-vindo, Antônio. Muito bom estarmos juntos aí. Mais alguém? Legal. No meio, conforme a gente for conversando, se alguém mais quiser falar, na hora que falar, se apresentar. É bacana para a gente saber de onde todo mundo vem. Ah, o Rogério colocou ali também, Boa tarde a todos. Sou Rogério, atuo na educação básica há 24 anos. No momento, estou na coordenação geral da escola aqui na zona leste de São Paulo. A escola aderiu ao programa de ensino integral e está sendo um desafio maravilhoso de viver. Minha formação é bacharelado de licenciatura em filosofia. Estou realizando uma pós-graduação em educação inclusiva e segunda licenciatura em pedagogia. Obrigado por essa oportunidade e sucesso a todos. Muito legal, Rogério. Muito bem-vindo aí também, meu caro. Obrigado. Bom, gente, eu acho que agora, então, a gente faz uma pequena recordação aqui do que tem sido até agora. Vou precisar de ajuda dos colegas que estão desde o primeiro encontro aí, Pedro, Dildo. Nós estamos começando o grupo agora, na verdade, né? Tivemos só um encontro formal mesmo. João Paulino também estava aí no primeiro. Então, vou começar aqui se vocês puderem me ajudar. Bom, nós decidimos, primeira coisa, né? Nós decidimos fazer o grupo justamente com a preocupação, a preocupação formal de pensar o espaço da sala de aula, a nossa atuação na sala de aula, nos diversos níveis de educação onde atuamos, né? Nós já percebemos que aqui tem professores da rede municipal, né? do ensino fundamental, do ensino médio, das redes particulares, universitários. Então, nos diversos níveis de educação, como que a gente pensa o espaço da sala de aula? Essa foi a provocação da criação do grupo, né? Dada a série de dificuldades que nós temos hoje, né? Todas as dificuldades, sejam elas sistêmicas, político-econômicas, as dificuldades sociais e culturais que temos enfrentado aí na sala de aula. Então, essa é a motivação inicial do grupo. Nós fizemos a primeira reunião e discutimos justamente nessa formalização do grupo mesmo, enquanto um grupo de estudo, mas um estudo generalizado, que é um estudo que seja sobre as práticas de sala de aula, mas também as teorias voltadas para a sala de aula que possam nos ajudar a pensar esse espaço de forma contundente, né? Para nos ajudar na nossa atuação enquanto educadoras e educadores. É isso, gente. Dildo, João Paulino, Pedro, se quiserem me ajudar, agradeço. É isso mesmo. Marta, muito bem-vinda, sem problemas, questão do atraso. Euclides levantou a mão aí, Hugo. Euclides, quer falar? Não, não, não. Eu tinha levantado a mão na apresentação. Acho que ele fica na tela. Ah, sim, sem problemas, tranquilo. Eu acho que se você clicar na mãozinha de novo aí, você consegue abaixá-la. Dá uma olhada. Aê, beleza. Ótimo. Então é isso, gente. Estamos no início do grupo, como eu falei. Hoje, depois da... Nós decidimos, então, que a forma desses encontros será nós escolheremos um projeto, uma teoria, ou um autor, uma autora que possa nos ajudar aqui a pensar esse espaço. Alguma pessoa se responsabiliza por apresentar, fazer essa apresentação. É uma apresentação de meia hora aí, no máximo. Cerca de meia hora, 25 minutos, meia hora. Só que essa pessoa que vai apresentar, ela manda um pequeno texto antes no grupo. Pode ser um pouco mais antes do que eu mandei. Me desculpem, os colegas que vão comentar. Eu mandei anteontem o grupo, o texto só. E aí, então, depois que... Durante a apresentação, esses colegas, duas pessoas, vão reagir à apresentação, comentando aí, problematizando, para a gente pensar junto aqui. E aí, no final da reunião, a gente conversa um pouco sobre como serão os próximos passos do grupo. Isso, gente. Mais alguma coisa? Acho que a forma da reunião é essa. Nós decidimos também testar esse formato, claro, e a gente vai testando, vai sentindo, e sem problema algum, a gente pensar em outros formatos durante o percurso do grupo. Alguém tem alguma dúvida sobre a forma de funcionamento do grupo? Alguma questão sobre esse aspecto formal? Também está tranquilo, Hugo. Muito obrigado, Walter. Bom, acho que a gente pode passar para o próximo passo, então, que é a apresentação, e depois da apresentação, a gente... Durante a apresentação, eu já digo, hoje eu farei a apresentação, eu havia convidado uma colega, a professora Juliana, que foi minha coordenadora num colégio que eu atuei recentemente, e estava agendado, e há cerca de alguns dias, uma semana, mais ou menos, ela disse que não poderia, porque ela trocou de emprego, ela está como coordenadora em um outro colégio, e hoje ela teria um compromisso, então, ela não poderia vir, e para manter uma certa periodicidade aí do grupo e tal, eu decidi não adiar a reunião, e se nós acharmos que esse tema é relevante, nós a convidamos para que ela possa vir em um outro momento apresentar. Foi ela que me apresentou o Projeto Zero, que é o tema da nossa reunião de hoje, e é isso que eu vou falar a partir de agora, tudo bem? Vamos lá, então. Esse texto que eu mandei é um texto bem curto, cerca de 10 págininhas, sobre a fundamentação teórica do Projeto Zero, mas como nós vamos ver, ele é bem amplo e bem complexo, e vai nos ajudar aqui a pensar um pouco os rumos do nosso grupo. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Não é isso. Eu quero agradecer ao Breno, da AFIO, por ceder esse Meet, Google Meet, nós estamos com ele para um projeto da AFIO, que são os mini cursos. Para quem não sabe, a AFIO é a Associação de Filosofia e Libertação. No Brasil, nós estamos na coordenação, Breno, eu, mais algumas pessoas, estão aqui, João Paulino, Dildo está sempre acompanhando, a AFIO também, tem mais gente por aqui, desculpem se eu esqueci de alguém, e o Sidney está sempre acompanhando também, e, então, quero agradecer a AFIO por ceder esse mecanismo. Bom, gente, então, vamos lá. Primeira coisa, o Projeto Zero é um grupo que está dentro da pós-graduação e educação em Harvard e faz 55 anos, exatamente, vai fazer esse ano 55 anos, que eles têm esse projeto, chamado Projeto Zero, e eles pensam a educação desde uma perspectiva filosófica. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre qual é essa perspectiva filosófica, a principal, a fundamentação, e depois eu quero passear no site deles com vocês para mostrar um pouco o formato, as ferramentas, etc., e ir focando ali em algumas ferramentas que eu achei bastante interessantes, né? Bom, vamos lá. E a qualquer momento, se você tiver uma dúvida, se você quiser fazer alguma contribuição, por favor, é só chamar. Como eu estou partilhando aqui, eu não vou conseguir ver a tela aí, nem o chat. Se vocês quiserem, podem abrir o microfone a qualquer momento. Bom, o que é esse Projeto Zero, né, o Projetozinho? Ele é, basicamente, aqui, como eu disse, um grupo de educação que está pensando justamente o aprendizado a partir de uma perspectiva filosófica, né? Eu trouxe o videozinho de apresentação porque eu acho que é importante nós assistirmos juntos aqui para termos o mesmo ponto de partida, né? Deixa eu colocar o vídeo, deixa eu ver, vocês estão vendo a janela do vídeo, não, estão vendo o slide, né? Então, deixa eu interromper o slide e colocar o vídeo agora. É um vídeo bem rapidinho, de poucos minutos, para que a gente possa, aí, agora sim, vamos lá. para que a gente possa, 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 At Project Zero, we've long wondered these same things. If you've spent time wandering through the vast landscape of teaching tools and practices in an effort to shed light on these questions, you likely have stumbled across ideas that can be traced back to Project Zero. Even after encountering many peasy ideas, you might be left wondering what they have to do with one another. What are the common threads that connect good work to making learning visible? What does teaching for understanding have to do with visible thinking? And how do these various efforts link to Project Zero's initial mission of understanding learning and the arts? Since its emergence over four decades ago as a group of loosely affiliated scholars with a shared interest in learning in and through the arts, Project Zero has grown organically, becoming home to scores of past and current research initiatives extending well beyond the arts. As with other organic processes, it's not easy to see how the peasy today connects to its origins, but clues to the common threads have emerged. At Peasy, we approach intelligence not as one thing, but many, and as something that can be learned. To understand thinking and learning, we pay close attention to the many ways the mind works. Learners come to know and express ideas in a variety of languages, whether they are physical gestures of dance, analytic symbolic systems of mathematics, or auditory expressions of music. Dispositions, experience, and reflection inform the many ways that intelligences are developed and expressed. We understand learning to be a consequence of thinking. Understanding is not only something you have, it is something you do. While the conventional view might be that thinking comes as the result of learning, we observe the opposite as well, that by thinking about and with content, learners come to know it better. We approach thinking and learning as processes that can be made visible. In too many contexts, deep thinking and learning are left hidden from view, but by revealing them through the use of documentation and artifacts, as well as thinking routines and protocols, we deepen them. Over several decades, many insights and practices have emerged out of Project Zero initiatives, tools for entering complex problem spaces that honor their richness. While these tools are not answers to our questions, they invite and support us to closely observe the complex human process of coming to think and learn. We share a passion for joining theory with practice. Many of Project Zero's major initiatives have involved collaborations with active practitioners, because we believe that real insights and impact in education happen through shared inquiry with educators, who find value in exploring these questions. The space of zero is one in which we invite and embrace the richness, complexity, and the pace of learning. It is an orientation towards learning that invites a deep respect for learners, whether they be students or educators, and a great care in supporting their inquiry. As one teacher shared, After experimenting with Project Zero ideas in my classroom, I'm starting to think that I'm doing my job well when I'm unable to answer my students' questions. Another offered, The PZ tools allow me to experiment with the virtue of not knowing. So what is PZ? Project Zero was named by founder Nelson Goodman to reflect his belief about the state of research on cognition and the arts. Since zero was known, we would be Project Zero. Although the zero began as a marker for the state of things, a noun, it has evolved into a set of dynamic practices and ideas that help us to zero in on learning as it unfolds in all its complexity. Project Zero Talks Project Zero Project Zero Sim? Positivos. Legal. Vamos conversar um pouquinho sobre o vídeo? Eu acho que algumas, para dar um start, para dar um início, eu acho que tem algumas coisas muito importantes ali. A primeira delas, a questão da aprendizagem profunda e tornar essa aprendizagem visível. Isso eu acho que é fundamental para a gente pensar. É claro que durante a apresentação, já desde esse vídeo, a gente vai começar a perceber algumas dificuldades de aplicação disso na nossa realidade brasileira atual. Isso eu não tenho dúvidas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso lá no final, né? Porque a gente deve problematizar também. Mas agora vamos aceitar a narrativa e vamos tentar pensar como que essas questões podem contribuir para a gente. Então, tornar a aprendizagem visível, eu acho que é fundamental a gente pensar isso, sobretudo porque nós que estamos em sala de aula há muito tempo, né? Já percebemos que cada vez mais fica difícil o diálogo entre gerações, né? Me parece. Pelo menos a percepção que eu tenho. Se vocês tiverem outra percepção e quiserem compartilhar, seria muito interessante. Então, essa questão que bateu muito forte para mim nesse projeto, que é o intento, justamente, o esforço de tornar a aprendizagem visível. O que vocês acharam disso? O que vocês pensam? Querem manifestar algo sobre? O Hugo, eu, na verdade, estou com dificuldade para entender o que ele fala sobre essa aprendizagem visível, trocando em termos práticos. O que isso significa? Boa, Walter. Ótima pergunta, né? Tornar a aprendizagem visível nesse contexto seria justamente tornar mensurável essa aprendizagem, né? Ou seja, métodos para que a gente possa perceber de fato se aquilo que está sendo colocado como situação de aprendizagem pode ser mensurado e como mensurá-la, né? Ou seja, medir mesmo a aprendizagem, né? É isso que significa perceber, né? Conseguir perceber, tornar perceptível se a turma está conseguindo aprender ou não aquilo que está sendo dito ali, né? E de que forma que a gente pode mensurar isso. É isso, né? Tornar visível mesmo. Gabriel, por favor. Isso me parece já ser o procedimento das avaliações feitas em sala de aula mesmo. No meu entendimento, a avaliação que o professor faz em atividade, enfim, seja qual for, parece exatamente esse processo de tentar tornar visível o processo de aprendizagem. Você entende esse modo também ou vai para o outro? Sim, Gabriel, eu entendo exatamente isso. Agora, qual que é a questão? A questão é tornar o próprio caminho do conhecimento, né? Tornar a aprendizagem visível no caminho, né? No caminhar. Não é um momento que você vai tentar tornar essa aprendizagem visível por meio de uma avaliação, né? Uma verificação de conhecimento, né? Não. O próprio caminho, ele mesmo, né? Pelo que eu compreendi do Projeto Zero, o próprio caminho já é um caminho que você consegue avaliar diariamente, cotidianamente, a aprendizagem, né? E essa avaliação não é uma avaliação no sentido mais comum da palavra, né? No sentido de avaliar enquanto classificar, né? Não é uma classificação, né? Ah, isso está sendo bom ou não. Não. Mas é avaliar no sentido qualitativo da palavra, né? Então, nós estamos percebendo que esse caminho está bom porque a aprendizagem está ocorrendo. Então, é nesse sentido, né? Não sei se eu me fiz expressar bem aqui, mas é que um caminhar que ele mesmo vai mostrando o seu processo, que ele mesmo vai mostrando a sua qualidade, que ele vai dizendo as suas necessidades e que a gente vai compreendendo isso no próprio caminhar, né? Então, a própria ideia de avaliação, ela fica totalmente transformada aqui, né? Porque a avaliação é cotidiana, né? É no dia a dia. Então, não tem o momento da avaliação, né? A avaliação é sempre. Tem muitas perspectivas pedagógicas trabalhando com isso hoje, né? Inclusive, tem algumas experiências, tem o Senac, inclusive, que aboliu o momento da avaliação, né? Não tem mais avaliação. A avaliação é feita cotidianamente, não tem a prova, não tem... É um instrumento de verificação, de avaliação que não seja o próprio caminhar na sala de aula. Então, acho que é isso um pouco, Gabriel. Não sei se me fiz entender, mas é esse sentido de que o caminhar, ele se apresenta, né? E apresenta as suas necessidades. Então, isso tem a ver também com aquilo que o Walter perguntou, né? Como assim tornar visível a aprendizagem? Exatamente isso, né? A aprendizagem vai se tornando visível no caminho. No caminho. Depois eu vou falar um pouco da fundamentação teórica disso, que é o construtivismo radical, e aí tudo isso vai ficar mais tranquilo. Podemos prosseguir? Mais alguma questão até o Bruno... Bruno e Walter, acho que levantaram a mão. Por favor. É, eu levantei, Hugo, mas talvez seja interessante guardar um pouco da minha impressão, porque tem a ver com essa questão de tornar o conhecimento visível, né? para depois de você fazer a exposição sobre a fundamentação teórica. Acho que aí eu consigo pegar as coisas que você vai trazer e aproximar com o que eu tenho já aqui acumulado para falar sobre isso. legal, Bruno, ótimo, sem problemas. Depois a gente vai dialogando. Deixa eu só notar a presença da Irene aqui. Irene, muito bem-vinda. Está nos acompanhando em vários lugares aqui. A Irene me ensinou, por exemplo, a necessidade e a importância de ter aspectos de inclusão aqui, por isso que nós estamos com uma legenda aqui hoje. eu aprendi a colocar a legenda aqui inspirada pela Irene. Muito obrigado, Irene. Walter, por favor, levantou a mão. É, muito rápido. Eu estava refletindo aqui comigo sobre a visibilidade dessa aprendizagem, né? Existem várias formas dessa visibilidade acontecer para o professor, é uma dimensão, para, no caso, meu caso, o estado, né? A instituição que a gente serve, né? Que a gente trabalha. E ali, a visibilidade entendida é diferente, né? Então, parece-me que vai ter que... Esse projeto, ele permite um repensar da própria prática pedagógica do ensino do docente, em primeiro lugar, para chegar até o aluno e tornar essa aprendizagem visível. Minha percepção. Mas eu estou com o Bruno, vamos avançar um pouco nas teorias aí para ver se tem a ver o que a gente está falando. Legal, Walter. Eu penso da mesma maneira. Já comento já. Pedro, quer falar algo também? Fala, gente. Boa tarde a todos e todas. Falo, Gão. Gente, eu pego aqui a opinião do Walter, também do Bruno e dos demais, né? Que comentaram. Eu acho que seria interessante que o Hugo fizesse uma exposição com toda a liberdade do mundo, né? Porque se as dúvidas forem sendo colocadas agora, gente, eu acho que talvez esse encontro aqui possa demorar muito, né? Então, eu acho que o Bruno, ele pode... O Hugo, na verdade, faz a exposição, porque a própria dúvida da pessoa pode ser que esteja contemplada. A dúvida pode já estar contemplada na fala do Hugo e assim a sua dúvida fica sanada. E logo após a apresentação, aí a gente faz a roda de debates, cada um colocando suas dúvidas e colocando o que achou, né? Então, eu acho que a gente pode deixar para apresentar as impressões e as dúvidas logo após a exposição. Acho que seria mais bacana assim, viu, Gão? Legal, Pedro, muito bom. Nós estávamos falando aqui apenas do vídeo, né? Por isso que eu abri essa rodada, mas eu concordo com você de que é importante a gente avançar um pouco mais também. E com o Bruno também que expressou isso. Bom, vamos lá, voltando então. Então, tem uma questão ética aqui também muito presente, tem muito a ver com isso que o Boris falou, o Walter Boris, né, falou, que é uma ressignificação da própria prática de sala de aula e da própria relação de construção de conhecimento. O professor também se coloca de uma forma diferente, né? Justamente porque ele fica livre dessa questão, livre aqui, entre muitas aspas, né? Dessa questão de ter que dar aula para avaliar num determinado momento, né? E aí o próprio caminho se torna mais interessante, a meu ver, né? E eu acho que é isso um pouco que norteia aí essa questão. E a questão ética é a educação para a transformação do mundo, né? Isso é importante, né? Porque... O Google me deu um aviso aqui que eu não entendi bem, mas estamos indo aqui. Muito bem-vindo, Gustavo, aí, Xavier. Então, vejam, essa questão ética é a transformação do mundo, é parte de um pressuposto de que o mundo precisa ser transformado, né? Para melhor sempre, né? E que a juventude tem algo a contribuir nessa transformação, né? Dado o conflito geracional mesmo, né? Dado... E isso vai ficar mais claro a partir de agora. Bom... O fundador do Projeto Zero, o Nelson Goodman, muita gente já deve ter ouvido falar dele, ele foi professor em Harvard, ele lecionou, por exemplo, foi professor do Noah Shonsky e da Hilary Putman, são dois grandes teóricos aí, grandes pensadores do contemporâneo. E o Goodman, ele desenvolveu aqui o construtivismo radical, né? Uma perspectiva do construtivismo radical tem outras tantas perspectivas aqui. Aqui a gente vai começar a compreender a fundamentação do Projeto Zero, né? Isso vai começando a ficar mais claro a partir de agora, né? Vejam, a primeira questão, né? O construtivismo radical do Goodman, ele é baseado na lógica da confirmação. Então, aqui a gente já liga a confirmação com o aprendizado, né? E a gente vai pensando nessa perspectiva, né? Importante dizer também que o Projeto Zero, ele já, no ponto de partida, ele tem uma relação muito próxima com as artes, né? São professores do campo das artes que se colocam a pensar essa questão da prática de sala de aula, da educação de forma geral. Bom, o Goodman vai fundamentar essa lógica da confirmação de uma maneira que ele põe alguns princípios ali e ele quer repensar a lógica clássica, né? Então, ele parte de um ponto de que a lógica clássica, ela precisa de adicionais, ela já não dá conta da nossa realidade. Isso é importantíssimo entender, né? E aí ele vai, então, fundamentar a sua própria lógica, que é a lógica da confirmação. E essa lógica da confirmação, ela tem como ponto de partida específico que a própria lógica não pode ter regras fixas e imutáveis, como tinha a lógica do Aristóteles, por exemplo, e a lógica clássica como um todo. Por quê? Porque a realidade é dinâmica. Isso é importante, né? Porque se a gente pegar e trazer isso para a educação, a gente sabe muito bem que o próprio contexto da educação e da sala de aula como um todo é extremamente dinâmico, diverso, múltiplo, e a alteridade está muito presente aqui na fundamentação. Então, a lógica, ela precisa ter também parâmetros que possam ajudar a analisar essa dinamicidade, né? E, portanto, ela não pode ter princípios fixos ali. Bom, uma outra questão, outro ponto da lógica da confirmação que é importantíssimo é que a lógica e a semântica são complementares e inseparáveis, né? O que isso quer dizer? Quer dizer justamente que, diferente da lógica clássica também, a semântica, ou seja, o significado sobre as coisas, ele não tem separação da verificação das proposições, né? Vamos aqui, lembrar que a lógica, o que é a lógica? São regras para poder confirmar ou negar as proposições na sua validade ou na sua verdade, no caso da lógica atual, né? Para dizer, é transformar o discurso de uma forma que ele possa ser analisável logicamente. É isso que a lógica faz, né? Qualquer discurso, ela pega, ela transforma em proposições e essas proposições, elas podem ser avaliadas. Em que sentido? Tanto no sentido de validade dessas proposições, se elas são formalmente válidas, ou, né, também de verdade ou falsidade dessas proposições. O que o Goodman está dizendo aqui é, olha, legal a lógica, continua fazendo isso, mas além da validade, né, da formalidade das proposições e da verdade ou falsidade, elas, a própria lógica, tem que conter em si a semântica, ou seja, o significado das proposições também devem ser verificados. Aqui também a verificação da aprendizagem tem, está totalmente ligada com isso daqui, né? Então, a partir dos discursos, né, dos educandos, dos educadores, de todo o contexto escolar, essas proposições ditas nesse contexto, elas devem ser analisadas, inclusive no seu significado, né? E, por último aqui, a lógica deve ser estudada de forma holística, de forma ampla, né, de forma a corresponder à integralidade das pessoas, e não só aspectos dela. Não dá para separar a linguagem, né, do que cada pessoa é. A linguagem dita por uma pessoa é uma linguagem que parte de um contexto, e, portanto, a lógica deve levar isso em consideração para analisar as proposições. Então, vejam que interessante aqui, né? É uma lógica que ela vai valorizar a subjetividade das pessoas. E não só a subjetividade das pessoas, mas também os discursos, eles são analisados, inclusive, no seu significado. Isso é muito interessante para a lógica, né, gente? Ele não é o único a fazer isso. O Wittgenstein, por exemplo, ele faz isso, né, ele já diz isso, mas aqui o Goodman está preocupado com o contexto da educação especificamente. E o Wittgenstein e outros que fizeram isso estão preocupados com a fundamentação da própria lógica, né? E aqui o Goodman já está preocupado numa lógica que consiga dar conta do contexto da educação. Pois bem, então esses três princípios aqui lógicos, né, a dinamicidade da realidade, a lógica tem que dar conta. O segundo, né, a lógica é a semântica, né, o significado das coisas tem que ser também analisado logicamente. E o terceiro, a lógica tem que atingir a integralidade das pessoas, né? E tudo isso traria, portanto, um novo enfoque, inclusive, para a própria estética. Ele está preocupado também com a estética. Como eu disse, parte de um grupo de artes, né, de professores de arte, etc. Então, ao mesmo tempo que ele está pensando a educação, ele está pensando a estética também. E aí ele parte de uma coisa que ele chama teoria das categorias estéticas. O que é isso, né? Isso quer dizer que as próprias obras de arte, elas têm a capacidade, né, a capacidade de organizar, por categorias, a percepção estética das pessoas. Ou seja, é um processo diferente daquele que a gente está acostumado a pensar. Não é a pessoa que vai olhar para a obra de arte e vai ter uma percepção sobre essa obra de arte. Não. A própria obra de arte, segundo o Goodman, já contém em si algumas categorias que direcionam, que organizam a percepção sobre elas. Isso também é importante se a gente pensar na educação. Por quê? Porque a própria forma estética do conteúdo que está sendo trabalhado, ela poderia que organizar, logicamente, a percepção das pessoas a respeito daquele conteúdo. Então, vamos pensar numa situação de aprendizado, seja ela numa sala de aula, seja ela aqui no MIT ou qualquer outro lugar. O que o Goodman está dizendo para a gente? Olha, a forma desse conteúdo já direciona, organizando aqui a percepção das pessoas. Isso é interessantíssimo, pensar na sala de aula, e a gente costuma pensar pouco nisso. Vamos avançando aqui para a gente poder... Bom, e aí o que mais que traz esse construtivismo radical do Goodman? Primeira questão, e aqui é muito Wittgenstein, está muito com a obra desse filósofo alemão da linguagem, que é o quê? O significado de todas as palavras e frases é construído pelo falante em relação ao contexto. Eu percebi que estava lendo Wittgenstein, o Wittgenstein fala dos jogos de linguagem, exatamente isso que o Goodman está dizendo aqui, que é o quê? Toda linguagem pronunciada por alguém está naquele contexto específico, está a partir de uma percepção do sujeito daquele contexto. Portanto, a subjetividade na elaboração e na expressão do discurso, eles estão levando em consideração o contexto. Então, aquelas palavras ditas neste contexto, elas provavelmente não servirão da mesma forma, elas não se pronunciarão da mesma forma em outros contextos. Então, isso é importantíssimo a gente pensar também no contexto da educação, especificamente de sala de aula, pensar que ali criam-se os jogos de linguagem, para usar o Wittgenstein aqui, para ajudar a entender o Goodman, e esses jogos de linguagem, eles vão justamente ser muito específicos àquelas situações de aprendizagem. Então, essa lógica ajuda a gente a pensar isso também. E aí, um outro passo aqui que tem nessa perspectiva dos jogos de linguagem, vamos chamar assim, trazendo o Wittgenstein de novo, é importante dizer, o Goodman não usa a expressão jogos de linguagem, eu estou trazendo o Wittgenstein para poder entendê-lo melhor aqui, dizendo que essas regras de linguagem e o significado devem ser vistas, portanto, construída pelo falante. Não é, nós temos a tendência a pensar que aquilo que é dito por alguém é sempre trazido de uma outra instância, ou seja, a forma de eu dizer aqui sobre tudo isso que a gente está vendo aqui do Goodman e do projeto Zero, a gente tende a pensar que está adequado e organizado pelo próprio ser do projeto, ou seja, o projeto Zero já tem em si algum conteúdo que não dá para eu sair dele e que eu estou dizendo aqui o que é o projeto Zero. Não, tudo isso que eu estou falando aqui é a minha construção teórica sobre o projeto Zero. Quem é da filosofia já está mais acostumado com isso, mas nos campos diversos da educação talvez isso não seja tão evidente. Quando a gente fala sobre algo, na verdade, a gente está elaborando, a gente está criando, a gente está expressando a nossa interpretação que foi criada sobre o objeto que a gente está falando. Então, isso é importante levar em consideração aqui para os contextos de educação. E aí, o Goodman vai dizer que há três tipos de afirmações e esse é o título do seu primeiro livro lançado aí, mais importante, que esses três tipos de afirmações são fatos, ficções e previsões. Então, vamos lá. Essas afirmações, portanto, como que elas podem ser analisadas pela lógica? Primeiro, a gente precisa saber o significado de cada um que o Goodman dá. Primeira coisa, os fatos são afirmações que podem ser confirmadas como verdadeiras ou falsas. Então, assim que ele interpreta a questão dos fatos. A segunda questão, as ficções. São afirmações cujo significado é construído pelo falante. E a terceira é que as previsões são afirmações sobre o futuro que são baseadas em inferências. Ou seja, a partir da realidade, o falante faz inferências sobre o futuro, inferências possíveis do futuro. Vamos lá. Já está acabando essa parte mais da fundamentação teórica, depois eu vou para a parte mais prática, mostrar o site e a organização do projeto. bom, ainda sobre a fundamentação teórica. Esses três tipos de afirmações dos fatos e das previsões e das ficções, esses três tipos de afirmações devem ser analisadas de forma diferente, portanto, pela lógica da confirmação. E como que essa lógica da confirmação vai fazer para analisar cada uma desses tipos de expressões? Isso eu acho que não valeria a pena a gente se aprofundar aqui, mas só para a gente ter uma ideia, isso deve ser usado para avaliar justamente a validade das previsões, porque as inferências sobre o futuro podem ser avaliadas a partir da interpretação fatual e da interpretação que o próprio falante faz da realidade. Então, ele está muito preocupado aqui com essa questão da inferência sobre o futuro. Então, porque lembra, o fundamento ético aqui é educar, criar mecanismos de educação para que as pessoas possam transformar o mundo. E a transformação do mundo tem a ver com o projeto de futuro. Isso eu acho que é o mais interessante aqui. Então, esse é o objetivo final aqui dessa lógica da confirmação. Poder compreender como as pessoas podem fazer inferências sobre o futuro. isso quer dizer como as pessoas podem se situar bem no presente para poder conseguir fazer inferências qualitativas sobre o futuro, se posicionando socialmente para o futuro portanto. Bom, e aí, então, gente, eu quero apresentar agora o site. Vocês acham importante que a gente veja o site agora, que é uma parte mais formal e prática, ou que a gente converse um pouquinho antes sobre essa fundamentação teórica aqui do construtivismo radical? Parte teórica. É, eu também acho. Então, vamos lá? Podemos começar. Quem quiser fazer alguma questão, alguma coisa para a gente falar sobre essa parte teórica. Vai lá, Pedro. Ah, eu pensei que tu teria mais alguma coisa para dar, vou apresentar sobre isso, desculpe. Então, eu acho que a gente poderia ir para a plataforma do site, não? É, eu termino logo, depois a gente faz toda a rodada, não? É, legal. Ótimo, então vamos. Vamos lá? Eu vou apresentar, então. Eu estou apresentando aqui numa perspectiva de que nem todo mundo conseguiu entrar no site e conseguiu ver como se organiza e tal. Eu achei legal apresentar o site justamente porque ali ele está bem estruturado e dá para falar do projeto a partir dele. Eu estou tentando aqui compartilhar, aqui está. Bom, olha só, esse é o site, então, do projeto zero, ele começa aqui. Eu tenho um, para quem não gosta ou não tem, eu não tenho muita familiaridade com o inglês mesmo, eu passo para ler o inglês, leio porque sou obrigado, aí eu tenho esse mecanismo aqui, eu traduzi para o português, o Google hoje faz uma ótima tradução, mecânica, claro, que a gente precisa tomar cuidado com isso, não dá para trabalhar com essa tradução aqui, mas para a gente ver um site, por exemplo, é ok. Bom, então vejam, esse é o site do projeto zero, tem muita coisa, o site é muito completo, vamos lembrar que é um grupo que faz 55 anos que está ativo, né, então nós temos aqui a primeira parte do quem somos, aqui a gente tem muita coisa, né, do quem somos, inclusive já um pouco dessa fundamentação teórica, quem são os financiadores hoje do projeto, né, o compromisso com a diversidade e a justiça, né, eles fazem questão de colocar essa perspectiva ética que eu sinalizei aqui, na própria identidade do grupo, né, dentre outras coisas aqui, legal, então aqui quem somos. Aqui no tópicos, nós temos uma coisa muito interessante, que é a apresentação de cada projeto hoje existente, no projeto zero, né, e dividido também por nível, olha, primeira infância, escola primária, fundamental, secundária, ensino médio, etc. Então se a gente clicar aqui nos níveis, a gente vai ver esses mesmos projetos divididos aqui em cada nível, né, esses projetos são como subprojetos do projeto zero, né, então são as áreas de trabalho aqui, olha só, eu vou falar cada uma delas porque é interessante, Penso, arte estética, avaliação e documentação, engajamento cívico, cognição, pensamento e compreensão, colaboração e aprendizagem em grupo, vida digital e aprendizagem, estudos disciplinares e interdisciplinares, ética no trabalho, compreensão global e cultural, humanidades e artes liberais, liderança e aprendizagem organizacional, ambientes de aprendizagem, criação e design e aprendizagem de ciências. Então vejam, cada uma dessas áreas aqui tem pessoas do projeto zero trabalhando especificamente nelas, né, produzindo e etc, né, vamos pegar uma aqui, cognição, pensamento e compreensão, que é um pouco mais onde eu foquei essa apresentação de hoje, pra gente ver aqui como se organiza cada um dos projetos, vejam. Então vejam, aqui, né, tem uma breve explicação do projeto, a cognição, pensamento e tal, é, quais são os objetivos aqui desse projeto, né, as questões que estão pensando aqui, e logo abaixo nós temos alguns recursos elaborados desse projeto, escolhendo uma pergunta de aprimoramento, tornar, ó, um recurso de como tornar a aprendizagem visível, ideias, ação do ESB, pedagogia do brincar, e aí vai, tem muita coisa de cada projeto, vejam, várias páginas com diversos instrumentos aqui, né, pensados aqui e elaborados pelo projeto zero. E aqui tem projetos paralelos aqui, né, projetos, são aqueles outros projetos lá que eu falei, que podem coincidir com alguma elaboração feita aqui. Então, é assim que se organiza o site, né, aqui em relação aos tópicos dos projetos. Vamos só pegar aqui para a gente ter uma ideia, vamos pegar por níveis aqui, só para a gente ver como está bem organizado, vamos pegar o nível secundário, ensino médio aqui, e aí tem os recursos específicos feitos para o ensino médio, né, então, dilemas éticos e decisões baseadas em valores, um recurso do bom projeto, ou aqui um recurso do outro projeto que é o Estúdio Thinking Project, né, tem diversas outras coisas aqui, então, assim que está organizada... Vamos descansar um pouquinho para o aniversário, senão não consegue nem brincar no parquinho. Benjamin? Marta Lúcia, seu microfone está aberto, ela saiu. Que pena. Então, assim está organizado o site, portanto, do projeto zero, no que tange aqui aos tópicos, né, aos tópicos. Aqui em projetos, a gente vai ver cada um dos projetos pensados por aquelas áreas ali, né, então, uma diversidade enorme também, né, com diversos temas, por exemplo, alunos cidadãos, um currículo do século XXI, estrutura do desenvolvimento profissional, e aí vai, diversos outros projetos aqui pensados por essas áreas dos tópicos aqui. e, por fim, os recursos, né, que é organizado por recursos, né, e depois desenvolvimento profissional. Nos recursos, nós temos aqui, é, divididos em formatos, né, os artigos, os livros, as ferramentas, os vídeos, é, zero em boletins, no sentido de, não sei se vocês perceberam no vídeo, né, projeto zero é no sentido de dar conta, né, daqueles, é, daqueles desafios na educação. Eles falam zerar nos boletins, né, quer dizer, atingir a nota máxima e tudo, né, então, nesse sentido, o projeto zero é nomeado aqui, né, e aí, aqui, nos recursos, eu quero apresentar especificamente hoje, esse daqui, que é o pensamento de caixas de ferramenta, ou rotinas de pensamento. Isso aqui é muito legal, né, por quê? A gente vai pegar aqui, por exemplo, né, algumas categorias de pensamento. Lembra que eu falei, Gudman pensa, que a própria obra de arte, ela já contém categorias que podem organizar a percepção daquilo que está sendo trabalhado na obra de arte. Passando isso para a educação, ele tem a mesma intenção aqui, né, se você organiza, né, o formato do seu trabalho de sala de aula, esse próprio formato já vai possibilitar melhor organização, né, dos alunos, das alunas, vamos pensar aqui, né, por conta da forma que você está trazendo aquilo, né, então nós temos as rotinas de pensamento para categorizar isso, né, e a gente tem as categorias das rotinas de pensamento, então vamos lá, rotina de pensamento central, né, indo mais fundo nas ideias, se você quer um aprofundamento das ideias, investigar, né, se você quer aguçar a imaginação, a investigação de objetos e sistemas, se você quer provocar o debate, considerando controversas, dilemas e perspectivas, se você quer explorar a estética, né, a sensibilidade estética, explorando artes, imagens e objetos, e aí vai, né, apresentando, explorando ideias, sintetizando, etc. Vamos pegar aqui, só para ter uma ideia, e já, para que eu possa terminar essa parte, considerando controversas e dilemas e perspectivas aqui, vamos lá. E aqui nós temos diversas rotinas de pensamento, né, vamos entrar em uma para a gente ver como que se organizam essas rotinas de pensamento. Vamos pegar uma interessante aqui sobre os sentimentos e opções, vamos lá. Bom, sentimentos e opções, nós temos aqui alguns links de recursos, né, vamos pegar aqui esse, vamos lá. Nós estamos aqui, esse daqui é só em inglês, tem alguns momentos que você encontra em espanhol também, esse daqui não tem, então está só em inglês, vamos lá para o inglês, mesmo vamos tentar. Então, aqui nós temos, olha só, é uma rotina mesmo de sala de aula, né, então, um projeto de aula aqui, mas ele está totalmente voltado para a forma da aula, isso é importante, né. Então, veja, primeira questão, identificar, e tem uma questão aqui para o educador, né, então, como as diferentes pessoas vão poder identificar e se envolver com o dilema que você vai trazer, como elas vão conseguir mudar essa própria percepção, e aí vai, né. Oi, por favor. Não está mostrando o PDF, está mostrando só o PDF. Entendi, muito obrigado. Deixa eu fechar ele aqui, então, e ainda bem que você falou, aqui está, aqui, pronto, está, então, aqui, então, veja, né, de novo, né, é um, né, duas pagininhas, ele está organizando aqui, então, formalmente, a possibilidade de trabalhar uma sequência didática aqui, mas ele estava focando, como eu estava dizendo, no quê? No formato, na forma da aula, né, então, isso é interessante, porque o instrumento de aprendizagem é a partir da forma, né, então, aqui, algumas tarefas que você vai prestar atenção na forma que você vai poder trabalhar a partir dessa rotina de pensamento aqui, isso a gente está falando de uma sequência didática, você vai trabalhar uma sequência didática, independente do conteúdo, né, você vai trabalhar tentando justamente verificar essas questões aqui, né, a imaginação, né, você vai identificar, portanto, diagnosticar o envolvimento, né, dos alunos com o próprio dilema, e aí vai, e aí vai, então, aqui, né, como rotina, vamos pegar alguma outra rotina aqui para a gente ver como se organiza também, né, o que que eu acho interessante aqui, né, interessante justamente que está pensando a forma, né, a forma da sala de aula, a forma da aula, e aqui aplicando a qualquer conteúdo aqui, né, eu vou, agora eu sei que não está aqui, beleza, agora eu estou, outra, ó, partes, pessoas, interações, né, aqui você vai justamente trabalhar essa questão da interação, então, um outro instrumento aqui também, que você tem já aqui pensado, né, metodologicamente, o que você vai trabalhar, e aqui é para crianças, essa daqui, é, é, salvo engano, não está escrito aqui, mas ela está para crianças no site lá, então você vai trabalhar aqui algumas questões com elas, né, sobre o formato, né, bom, gente, o que que eu queria trazer aqui especificamente sobre as rotinas do pensamento, né, justamente pensar que esse grupo, né, está, justamente, preocupado, né, no formato, na atuação docente, né, enquanto o que fazer na sala de aula, né, e esses diversos instrumentos foram pensados, né, justamente nessa perspectiva, né, e aí, qual que é a provocação que eu quero fazer, né, já encaminhando para o final aqui, depois a gente prolonga a partir da interação de vocês. É, no Brasil, né, nós não temos isso, a gente tem pouquíssimos grupos formalizados aí de educação, mas geralmente esses grupos, eles estão preocupados com o que? Com o conteúdo. E eu mesmo falo quanto tempo eu fiquei, né, nesses últimos 12 anos, por exemplo, eu fiquei mergulhado aqui na preocupação, minha preocupação era o conteúdo. E qual que é o problema? E aí, trabalhando na formação de professores durante esses 12 anos, eu percebia muito isso, né, a gente educa aqui o jovem, a jovem, né, o adulto na universidade para se tornarem professores, mas aí eles chegam na sala de aula, eles não sabem o que fazer, né, assim como eu não soube o que fazer quando eu entrei na sala de aula, né, por quê? Porque geralmente a gente está preocupado com o conteúdo, a gente vai assimilando o conteúdo, assimilando, e a gente esquece da forma do conhecimento. Então, o que eu achei mais importante nesse projeto zero foi isso, né, pensar instrumentos práticos de atuação, né, na educação a partir da forma, e sendo fundamentado aqui numa filosofia bastante estrita, bastante fundamentada, concorde eu ou não com ela, né, e aqui eu já quero trazer uma parte que muita coisa que eu já entendi aqui do projeto zero, já dá para fazer críticas muito importantes, porque não são aplicáveis no nosso contexto brasileiro, né, que é um contexto de educação de massas, onde nós temos 40, 50 crianças nas salas de aulas, né, jovens e adultos também, na educação de jovens e adultos, né, e muita coisa que não seria aplicável, mas muita coisa é aplicável, e isso eu gostei bastante também. Agora, a fundamentação que está aqui, ela precisa ser discutida também, né, esse construtivismo radical e a própria lógica da confirmação, ela traz alguns pressupostos ali interessantíssimos, mas que nós já avançamos em muito nisso na filosofia da libertação, por exemplo, nas coisas que a gente estuda por aqui, né, o próprio Paulo Freire já avançou muito no conteúdo, né, então um pouco disso, eu quero provocar a gente a pensar, será que a gente não conseguiria fazer uma coisa muito parecida também, levando em consideração, claro, o conteúdo que a gente tem acumulado durante essas décadas, mas também começando a pensar instrumentos práticos para a sala de aula, né, isso eu acho que a gente está muito carente na educação brasileira, e o que eu vejo, infelizmente, são professores preocupados em sempre buscar algo pronto e simplesmente aplicar aquilo de forma acrítica, né, e isso é uma coisa que o projeto zero tem de interessante, né, apesar dele vir com o instrumento pronto, ele propicia uma reflexão do próprio docente sobre a sua prática na sala de aula, e o ponto de partida é que o docente, assim como os dissentes, ou o educador, assim como os educandos, parte do zero, né, ele não sabe, né, ele vai ver a experiência da aplicação naquele contexto específico de uma sequência pedagógica, é o que vai dizer o que foi aquilo, isso é interessantíssimo, né, porque a gente está sempre partindo do zero e aprendendo com a própria experiência. É isso, gente, que eu queria trazer, desculpem, já foi bastante tempo aí, e agora a gente poderia conversar, e o Pedro e o Bruno, se quiserem fazer a reação, seria interessante para a gente poder problematizar e dialogar sobre aí. Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Pessoal, boa tarde novamente, né, o meu nome é Pedro, Pedro Jantas, parabéns, Hugo, pela exposição, pelo trabalho, viu, de escrita, você escreveu praticamente um artigo científico, amigo, para nos embasar, compartilhou lá no grupo, então, parabéns por todo o trabalho, pela apresentação, cara, não é nada fácil, principalmente nesse período, né, de férias, então, com certeza você deixou aí de aproveitar algumas coisas, e acabou se dedicando a isso. Parabéns mesmo, parabéns também pela organização do grupo, gente, eu acho isso tão importante, eu sou professor, sou pedagogo, né, então, eu falo aqui também enquanto pedagogo e estudo muito essa parte de metodologias, de didática, por exemplo, mas, gente, quando chega na hora, mesmo na realidade, sala de aula, tem situações que você não tem resposta, você não sabe o que fazer, e eu acho esse grupo, assim, um conforto, sabe, de compartilhar com os colegas, os dramas, os sucessos também, né, então, eu agradeço a oportunidade de fazer parte do grupo, espero que cada um possa valorizar também e venha com espírito colaborativo, no sentido de tentar ajudar alguém, ajudar um colega, contribuir na trajetória formativa de cada um. E, assim, o que eu posso comentar, Vilgão, que eu, de fato, me baseei somente na tua exposição e também na leitura do texto, que eu acho que você apresentou muito bem, sabe, em deixar evidente que o projeto zero é como se fosse um projeto guarda-chuva e há pequenos projetos no seu contexto, né, então, o projeto zero não é uma proposta, como é que eu posso dizer, única, na verdade, é um projeto guarda-chuva, aí você citou, por exemplo, um que é convenição, pensamento, não vou lembrar o outro, mas tem vários outros, né, por exemplo, quando você falou aprendizagem no grupo, eu já, aqui, pensando aqui nas escolas de tempo, de tempo integral, nós temos aí algumas, algumas disciplinas que são relacionadas a isso, aprendizagem no grupo, orientação da aprendizagem, enfim, então, eu pude até imaginar do que se trata, por exemplo, cada um desses segmentos e eu achei muito interessante. E eu acho, assim, evocando aqui, eu trago a memória do grupo, talvez, a pergunta central que o Projeto Zero apresenta, que você me identificou muito bem na tua fala, é que como, como eu sei que os meus alunos aprenderam, né, como eu sei que os meus alunos estão aprendendo, por exemplo, gente, eu acho isso, isso, assim, muito importante, porque o professor, muitas vezes, chega em sala de aula, ele não quer saber, infelizmente, isso acontece, não é regra, tá, gente, mas o professor, muitas vezes, ele não se preocupa com a aprendizagem do aluno, ele está preocupado da aula, então, ele pensa na parte performática, na parte de conteúdo, por exemplo, e se sobrar tempo, é que ele vai pensar na parte da aprendizagem, né, e isso é uma complicação, e o Projeto Zero evidencia isso, uma preocupação com a aprendizagem, então, assim, tudo deve se voltar ou acabar, finalizar, na aprendizagem do aluno, então, assim, não adianta você ser performático, aquela aula linda, maravilhosa, se os alunos não estão aprendendo, né, e eu acho que a resposta seria, né, como eu sei que o meu aluno está aprendendo, a resposta, o Hugo também apresentou, aí, a partir do Projeto Zero, que é a perspectiva da aprendizagem que se torna visível, né, me corrijam aí, gente, se eu estiver equivocado aqui em algumas coisas, mas é quando a aprendizagem se torna visível, e o Hugo problematizou isso, o que é que vocês acham, né, o que é que o grupo acha sobre essa aprendizagem visível, eu acho que foi o Walter que acabou comentando também, e a aprendizagem, ela se torna visível quando ela passa a ser mensurável, isso é o que o Hugo disse, né, então é a mensurabilidade que define quando a aprendizagem ocorre, aí ele até citou, por exemplo, a lógica da confirmação, então, assim, eu achei isso bem interessante, ele vai citar, por exemplo, do autor principal, né, o Woodman, a questão dos fatos, né, que os fatos, eles podem ser confirmados, então, assim, eu acho, certo, gente, pessoal, principalmente, quando essa questão da aprendizagem se torna visível, eu entendi, principalmente, a parte da fala do Hugo e também do vídeo, que foge um pouquinho da perspectiva racionalística que nós estamos pensando, até porque o autor vem aí, tem um pé, ou os dois pés, na arte, né, então, ele compreende, por exemplo, a importância do corpo durante o processo de ensino-aprendizagem, então, a aprendizagem, ela não pode, viu, ser definida somente com aquilo que o aluno escreve numa prova, ou marca, né, um item de uma questão, isso, essa confirmação da aprendizagem está para além disso, até porque vocês sabem muito bem, muitos aqui são professores, que numa atividade de uma prova dentro de sala de aula, o aluno cola, né, aqui no Ceará, nós chamamos de pesca, viu, gente, os alunos pescam, mas aí, São Paulo, principalmente, igual a oportunidade de morar um tempo em São Paulo, é o cola, né, então, os alunos colam, então, assim, você passa uma atividade, tá ali os alunos compartilhando, gente, e compartilha, assim, de forma escancarada, o aluno se levanta, vai lá na carteira do colega e pega as respostas, então, assim, uma prova, gente, ela não define se o aluno aprendeu ou não aprendeu, pode ser que seja um recurso, um material, né, mas, assim, há diversas outras formas, como o Hugo falou, que a aprendizagem, a avaliação, na verdade, é uma avaliação contínua, e não o momento, como as avaliações externas se propõem, então, essa é a ideia de que, o que eu entendo é que a proposta do Projeto Zero foge de uma perspectiva de aprendizagem racionalista, e eu posso estar errado, sabe, porque o Hugo também apresentou a ideia dos tipos de categoria de pensamentos, né, e aí ele apresentou vários tipos, tal, e como pesquisadores, professores, que estão mergulhados, né, como o próprio Hugo comentou, nessa perspectiva latino-americana de libertação, a gente acaba denunciando a monocultura das escolas, né, que valorizam essa questão da racionalidade, da escrita, por exemplo, eu ia até dizer oralidade, mas está longe, está longe da escola valorizar a oralidade, vocês aí são professores, vocês sabem que gerar um debate dentro de sala de aula é muito complicado, o debate que existe é entre eles lá, né, falando de coisas, coisas do dia a dia e tal, mas em relação ao assunto mesmo, programado que você levou para discutir com eles, é difícil você conseguir arrancar ali dos alunos uma discussão, um interesse, então, o professor, ele tem uma solução, eu estava até pensando sobre isso, várias vezes eu penso sobre isso, né, gente, a questão de como Pedro Demo fala que a nossa educação ela é, como é que ele fala que a nossa pedagogia deve sair da sacristia, é apenas uma sucata, e o que é que ele chama de sucata? Principalmente quando o professor vai para a lousa, só que eu fico até com vontade de mandar uma cartinha para o Pedro Demo, mas o professor vai para a lousa quando ele não consegue extrair nada da turma, aí isso não é uma culpa somente do professor, é uma culpa também de educação familiar, certo, uma culpa também da própria trajetória educativa do aluno, porque ele está em um ambiente de escola tradicional, então ele é acostumado a copiar, então assim, quando o professor ele entra dentro da sala de aula e ele não consegue desenvolver um debate, não consegue, por exemplo, resolver aquilo que a gente chama muitas vezes de indisciplina, que é até um termo que a gente até precisa repensá-lo, ele vai para a lousa, então quando o professor está na lousa copiando e os alunos estão ali ocupados copiando, há uma espécie de silêncio e tranquilidade dentro da sala de aula, mas eu concordo com o Pedro Demo, gente, a cópia dentro da sala de aula é apenas uma sucata, então assim, o que eu penso, que eu não sei, eu espero que o projeto zero, a minha perspectiva, ele de fato supera essa monocultura da racionalidade e da escrita e passa a exigir, a esperar do aluno outros tipos de manifestação, como uma manifestação artística, como uma manifestação cultural, por exemplo, então um cálculo matemático, ele pode ser expresso por uma partitura musical, talvez, então assim, é essa dimensionalidade que eu estou entendendo do projeto zero, essa ideia de inserir a corporeidade, corporeidade, numa horizontalidade, então assim, a racionalidade tem sua importância, a oralidade tem sua importância, a escrita, a corporeidade, a sensorialidade, a própria emocionalidade, e uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem gerir muito bem no contexto escolar, que é a própria espiritualidade, que deve fazer parte, espiritualidade não está necessariamente atrelada a uma religião, a pessoa pode ser muito bem, pode ter sua espiritualidade bem resolvida e não ser uma pessoa religiosa, né? Então assim, eu penso, e eu espero que o projeto zero, logicamente, que ele não é um projeto acabado, pode sim ter a sua perspectiva lá, a própria teoria marxista, por exemplo, quando chega aqui no nosso território latino-americano, é uma teoria que é reformulada para responder os problemas latino-americanos, então o projeto zero, ele pode ser muito bem utilizado por cada um de nós, mas também fazendo as modificações necessárias para que os conhecimentos, né, eles estejam numa relação horizontal e que haja, de fato, várias formas de conhecer e de produzir conhecimento no contexto escolar. Aí eu queria, logicamente, aproveitar aqui, logicamente, que o expositor foi o Hugo, mas também pensar, o Bruno também, com certeza, deve ter algo a falar, mas também dizer para vocês o seguinte, que o, como é que o projeto zero, após essa exposição, melhora a nossa prática pedagógica, eu enquanto pedagogo, a minha pergunta é essa, sabe? O que que melhora, meu povo, a nossa relação com os alunos no contexto da sala de aula, eu estou pensando aqui algumas coisas, mas eu vou parar por aqui, né, para que os colegas falem também, mas eu quero lançar essa pergunta, o que é que o projeto zero ajuda na melhoria da nossa prática pedagógica? Olha, eu estou utilizando o termo práxis, né, teoria e prática, tá bom? Então, eu encerro por aqui só temporariamente para que cada um também tenha uma oportunidade para falar, gente. Muito legal, Pedro. Bruno? Beleza. Obrigado, Hugo, obrigado, Pedro, boa tarde aí a todo mundo. Eu também vou me pautar pela exposição que o Hugo fez, por alguma coisa que li do texto que ele nos compartilhou, para alguma coisa que eu li também pequena sobre o trabalho do Goodman, né, que é aí o, um dos fundadores, né, ou talvez o fundador principal, né, com certeza o fundador principal do projeto zero. E também, como eu falei com o Hugo, sobre os itinerários, aquilo que eu traduzi por itinerários, né, ao invés de rotinas, fazendo já uma leitura ali do inglês e traduzindo na minha cabeça, mesmo para o português, que eu nem sabia que dava para fazer isso, que o Hugo nos mostrou, né, de traduzir todo o conteúdo do site. Beleza. Eu fiquei com a seguinte impressão e gostei de compartilhar com vocês, né, tem algumas coisas de contexto que eu acho que ajudam a gente a entender as coisas que o Hugo nos apresentou e também, né, por que que o projeto zero enfatiza essa visão da aprendizagem para torná-la visível. Eu acho que é um, eu acho que é uma entrada, é um mote, né, é como vai entrar na educação, que é o tema que nos interessa, né, a educação e as intervenções na sala de aula. tornar a aprendizagem visível do ponto de vista do Goodman, do ponto de vista teórico, eu acho que é mesmo, né, vou tomar aqui o que o Hugo falou, né, que é a possibilidade de tornar essa aprendizagem verificável. E essa, essa, essa condição de tornar a aprendizagem verificável, pelo menos da parte do site, e pelo que eu estou entendendo na exposição do Hugo também da, na sua fundamentação teórica, é torná-la qualitativamente verificável, antes de mais nada. E isso me parece ser muito coerente com o que eu li no, no, no site. Agora, é coerente em que sentido? E aí entra, também, aí entra, assim, um pouco a minha leitura também, né, daquilo que eu vi, tá, que, pelo jeito, está bem alinhado com a perspectiva do Goodman, porque, né, não é que há algo ali a ser descifrado, mas, que eu estou também criando, né, uma leitura sobre aquilo que ele traz. E aí, a minha leitura é o seguinte, que essa possibilidade de verificação qualitativa, ela se dá porque existe um processo. E aí, se a gente lembrar do vídeo, tá, que a gente viu aqui, tem um momento em que eles falam, né, que é, é costume, ou a gente poderia dizer, assim, é meio senso comum a gente falar que você consegue desenvolver um determinado pensamento depois de ter alcançado uma determinada aprendizagem, né, a aprendizagem viria primeiro, como consequência dessa aprendizagem, um pensamento seria desenvolvido. E eles questionam isso. Não pra dizer que primeiro vem o pensamento e depois a aprendizagem, mas pra dizer que ambas se implicam, ou seja, é possível, na medida em que existe um processo aqui, onde é nem sempre fácil separar o momento do desenvolvimento do pensamento e do desenvolvimento da aprendizagem, é possível que a gente aprenda ao pensar. A gente que é da filosofia, ouve um processo desse e fica feliz na vida, né, assim, é quase que um passe livre pra dizer, olha, vocês são mais úteis do que dizem que vocês são, vocês filósofos, né, porque a gente na filosofia tá toda hora às voltas com o pensamento. Mas eu acho que pra além dessa questão disciplinar, né, e aí tem a ver com o que a forma pode nos trazer, né, interessante aqui, né, existe uma preocupação no Projeto Zero, me pareceu, em enfatizar a diferença entre aprender e a diferença entre aprender e saber. Por que que há uma diferença entre aprender e saber? Porque muitas vezes o processo de aprendizagem não conduz a uma sensação de segurança, de conhecimento, de um determinado fenômeno que agora passa a ser compreendido na sua exatidão. Muito pelo contrário. A aprendizagem, e isso parece, pelo que eu vi ali, né, na exposição do, também, que tá batendo, né, me parece que a ideia do Projeto Zero é de que a aprendizagem, claro, você passa a saber o que não sabia, num certo sentido, então se saber for identificado assim, talvez aqui essa minha dicotomia não vai servir. Mas se a gente for pensar o saber daquela maneira mais tradicional que a educação nos traz, que não é assim, ah, um conjunto de afirmações, não, é, fulano sabe ou não sabe, né, como diz aí o jargão, se o saber foi entendido como algo cristalizado, então o Projeto Zero não enfatiza o saber, não enfatiza o saber, enfatiza aprender, e aprender passa, então, a ser entendido como algo totalmente distinto de saber. Aí, vou entrar um pouco, aqui é mais, aqui eu acho que é mais Bruno, tá, e menos Projeto Zero, menos último e tal. Filosofia. que há muito tempo me parece ser mais um exercício de não saber do que um exercício de saber. Filosofia, onde entra aí? Bom, entra justamente para dar as mãos, né, com essa ideia de que a gente, na verdade, aprende muita coisa sem que isso redunde em uma capacidade de saber no sentido objetivo do termo. Então, existe uma experiência que muitas vezes é depois objetificada, né, instrumentalizada, né, e aí cria-se algo para dizer, olha, não, existe um produto. E tudo bem. Só que antes desse produto existe uma experiência. Então, assim, a aprendizagem não está no produto. Da mesma forma como a aprendizagem de um aluno não está na prova onde ele tira 10, né, a aprendizagem está também na prova onde ele tira 3, não tirou 0, né, a aprendizagem, eu diria, está inclusive na prova onde ele tirou 0, desde que seja aquela que ele fez alguma coisa e não aquela onde, né, descaradamente, às vezes, eles nos rasgam na frente, entregam em branco, essas palhaçadas aí. Deixando isso de lado, eu estou aqui para defender que esse projeto é interessante na medida, do ponto de vista teórico, na medida em que ele nos alerta para a possibilidade de que aprender é diferente de saber em várias disciplinas, não só em filosofia, e que a gente pode trabalhar com os nossos alunos o seu não saber, e ainda assim apresentar conteúdos, ainda assim insistir na criação de intervenções, sem que essas intervenções tenham que carregar consigo o fardo de serem intervenções legítimas desde um ponto de vista de quem sabe, né, para não reforçar aquela imagem de que deve falar quem sabe, quem não deve falar deve ficar quieto, e de que existe alguém que possui o saber e que é alguém que não o possui, e aí Paulo Freire entra para nos mostrar como que ninguém é inteiramente sabedor nem ignorante de nada. Então, assim, olhando os itinerários ou rotinas, eu achei que a gente tinha ali uma sequência que é quase do ponto de vista assim, me pareceu meio, meio, assim, daquela psicologia cognitivo-comportamental, assim, quase que um conjunto de disparadores, mas eu não acho que isso é ruim, não, você tinha na Juventude Universitária Católica aquele lema também, né, ver, pensar e agir, né, então eu acho que esses esquemas são disparadores que podem nos ajudar nessas intervenções de sala de aula, e lá no projeto os caras sistematizaram para caramba essas coisas, então traduzir isso para o português pode ser já um desafio interessante até para a gente enquanto grupo, né, ou traduzir alguns desses, dessas rotinas ou desses itinerários para ver se a gente consegue aplicar aqui. Um pouquinho de contexto só para finalizar o que eu tinha para comentar, né, o Gudman, ele ficou conhecido como uma pessoa que dentro da estética e depois dentro da epistemologia vai sustentar uma linha filosófica chamada de irrealismo, e eu fiquei me perguntando, quando o Pedro falou da questão da racionalidade, se é racionalidade, agora do ponto de vista do Gudman, não do ponto de vista do Pedro, porque do ponto de vista do Pedro pode ser racionalidade mesmo, e eu acho que é interessante também ir por aí, mas do ponto de vista do Gudman, se é racionalidade ou se é realidade a questão. Porque ele traz uma crítica bem forte à possibilidade de, enfim, quais são as condições para a constituição daquilo que a gente denomina como real? E a linha dele vai ser, não, real é algo que nós chamamos de real, o que não redunda em tudo sendo a mesma coisa em nome do real, mas que existem condições para dizer que o real é tal como ele é, e essas condições não são dadas por uma entidade externa à nossa própria percepção. e aí tem uma discussão na epistemologia onde ele avança lá, aquele problema da indução do Hilme, onde o Hilme fala que o problema da indução se deve ao fato de que a gente precisa de uma condição indutiva para poder concluir que uma indução é verdadeira e por isso a gente tem um círculo vicioso, o Goodman avança isso para dizer que todo o pensamento racional sofre desse mal, então existem sempre condições de composição da realidade. O que tem a ver com o que o Hugo falou, que a obra de arte tem categorias nela própria que nos provocam uma certa percepção e que não é ela própria já a leitura que a gente faz, mas nós é que fazemos uma leitura dela e assim não só com respeito à arte, mas com respeito à ciência, com respeito à realidade, à natureza e não sei o que ele teria a dizer sobre a cultura e o cara também foi um dos fundamentadores dessa tradição mais analítica que tem muito a ver com o pensamento pragmático nos Estados Unidos e tal. Aqui no Brasil a gente tem outros referenciais, o Pedro falou mesmo do marxismo, não sei se toda essa história do Goodman teria um diálogo a ser feito com o marxismo se isso foi feito em algum momento ou por alguém depois dele, até porque ele é começo do século XX, mas era isso que eu tinha a dizer. Legal, Bruno, muito obrigado, muito obrigado ao Pedro, ao Bruno. E, gente, a palavra está aberta, quem quiser, por favor, se expressar, não é necessariamente fazer pergunta para nenhum de nós, você também pode trazer contribuições do que você compreendeu, enfim, está aberta a palavra. Volta falando, olha só, eu achei muito interessante, gostei muito da apresentação, das reações também dos colegas, Pedro e Bruno, obrigado, Hugo, eu percebo, agora estou tentando trazer toda essa gama de aprendizado de hoje, e aí eu acho que nessa prática que nós estamos conversando aqui, você está aplicando um pouquinho dessa lógica que foi passada, do construtivismo radical, a gente vai falando e vai preenchendo, vai contribuindo, e eu sou da minha, sou da área de ciências humanas no sentido de sociologia, história, e aí eu me ocupo muito com o sujeito, né, e aí vem a realidade, né, o Bruno já adiantou, né, que às vezes não dá para transportar diretamente o que tem lá para a nossa realidade, dá várias situações, e ele diz, você até comentou sobre ter 40 alunos na sala de aula, né, mas a minha preocupação maior, eu passei um período como coordenador pedagógico, né, no Estado, e aí a gente tem que mergulhar um pouco sobre a didática, sobre questões de como dar a aula, ensinar os professores, a gente percebe que existe uma resistência muito forte, a forma do professor dar o tradicional a aula expositiva, eu me vi nessa situação, e vou contar uma experiência aqui, quando eu me vi na situação de dar a aula expositiva, porque nessa área a gente fala bastante, dialoga bastante com os estudantes, mas eu vi numa situação que eu estava biologicamente e fisicamente impossibilitado de fazer as aulas expositivas, e eu tive que me arranjar, eu tive que dar um jeito de buscar outras formas de educar, de ensinar, e aí eu percebi que eu fiz algumas mudanças, e eu, ao fazer a mudança, também observei o meu comportamento ali, então eu me reeduquei, eu tive que modificar todo o meu estilo de trabalho, e eu encontrei várias formas, e aí eu quero trazer a consideração que acredito que essa forma de um projeto zero também é uma forma de educação mais fluida, sem se basear em estruturas sólidas, pré-estabelecidas, claro que tudo, nada começa do zero, é verdade, sempre tem uma experiência anterior, mas a forma de aplicação disso, eu comecei a repensar minha prática, e os meus alunos também tiveram uma reação positiva e negativa, ao ponto de, em algum momento, o aluno falou assim, o professor, quando você vai dar aula? Porque na cabeça dele, dar aula significa ele ouvir passivamente uma aula expositiva, então eu começo a analisar o sujeito nesse ponto, o aluno e o docente, os dois sujeitos dessa trama toda, e aí eu vejo também a estrutura pressionando esses dois sujeitos, ou seja, a avaliação linkada a uma certificação, que tem valor na certificação, tem um estilo próprio para dar o certificado, e ao mesmo tempo o professor preocupado em fazer, ou melhor, em acontecer a aprendizagem, o saber, desenvolver o saber de fato, e aí, quando eu, acho que eu falei no início, não me recordo muito bem, de que ponto de vista a gente vai fazer, dar visibilidade a essa educação, esse saber, essa formação do aluno? Do ponto de vista da instituição, aí nós estamos presos, porque nós temos, então fica uma ação docente dúbia, e aí, vem uma outra questão que existe na prática, isso eu estou falando em termos práticos, a experiência dos colegas podem confirmar o nome disso, mas, pelo menos na minha experiência, é que eu vejo que muitos professores vêem os alunos como objeto só, vai passar ali a sua racionalidade, a sua tradição de lecionar, e acabou, e olha, e é o seguinte, ele vai fazer a prova e se não for bem, o final é ruim mesmo e classifica o estudante, classifica o aluno, assim, desculpe, eu vou usar um termo aqui, estou dizendo do docente, mas até de forma perversa, o aluno até sabe expressar de outras maneiras o aprendizado que ele recebeu, mas isso não é levado em conta, essa criatividade, essa pluralidade de formas de ele expressar o seu aprendizado, então, esse professor, o que que ele está? Ele está sendo burocrático, está seguindo as normas da instituição, seja instituição particular, pequena, seja uma grande instituição como uma secretaria geral do Estado, de educação, enfim, e a preocupação é a visibilidade, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido antes de avançar no meu pensamento, vou dar um parênteses, essa semana mesmo nós tivemos uma formação lá na escola de uma professora que trouxe a avaliação por rubricas, fugir da lógica da nota numérica, menção numérica, e rubricas, gente, você não sabe que absurdo, parece que passou um furacão, o pessoal ficou empolvorosa, como fazer isso, por quê? Essas rubricas, de fato, ela fala o que você está avaliando, além da competência do leitor, da escritora, da oralidade, mas o que ele aprendeu daquilo que você passou, daquela habilidade, daquele conteúdo, e aí nós não estamos preparados, essa percepção que eu tive, e aí a formação para um projeto dessa envergadura, ela, claro, ela começa a embrionária, depois da crescente, se alastrando, espero que alcance, vai bem longe, mas ela tem uma forma que foge do padrão pelo qual o professor foi formado, aí que eu quero entrar na formação, que ele foi formado, que é aquela estrutura rígida na qual ele tem que passar por um processo, até a nossa formação se deu por isso, nota, e não diretamente pela construção do saber mesmo e a visibilidade, vista do docente preocupado em formar, e mais, formar para transformação, ao passo que nós estamos formando para adequação, os nossos estudantes estão se adequando ao sistema, eu não sei até que ponto vocês veem isso, mas eu vejo em algumas disciplinas, até na minha mesmo, essa tentativa de adequar, então assim, o aluno até tem as formas de aprender, de debate, tudo, mas para se adequar, não necessariamente para a transformação, isso parece que é uma realidade dura de lidar, embora dentro do projeto zero, pelo que eu pude compreender dele, há possibilidade do docente, independente das estruturas que é formado em torno dele, ele ter uma ação que contribua para a transformação, ele ser, tem o nome certo que agora me foge, tem o nome certo, então assim, eu achei uma contribuição muito legal, eu observando e ouvindo, eu percebi que na minha prática mesmo, quando eu estava inviabilizado de fazer aulas expositivas mais extensas, eu comecei a buscar outros horizontes e aí eu percebi, na minha prática, não sei, eu percebi que eu tive que repensar a minha forma de dar aula ali e ao mesmo tempo o aluno também teve que se readequar na sua estrutura mental para assimilar aquilo que eu estou passando para ele, né, então foi uma construção conjunto, eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo também percebi uma certa resistência do parte do dissente, do aluno, que ele estava esperando uma aula tradicional, básica, e ele quer anota, porque ele está condicionado, o próprio sistema que a gente vive está condicionando a isso, enfim, são falas aleatórias aí só para expressar minha gratidão a vocês pelo trabalho apresentado e também para tentar localizar e demonstrar essa preocupação do sujeito, do sujeito, seja na realidade empírica aí. Valeu, gente, é isso. Você está tentando falar e liga o microfone aqui. Legal, perdão, vou pegar a deixa do Walter, do Pedro e do Bruno também só para contribuir um pouquinho na nossa discussão de hoje. Agradecer infinitamente a Hugo por essa emoção social e essa solidariedade cristã de um comunismo compartilhado. Hugo sempre inventando, porque realmente pensar em bolhas não dá certo, como a gente está falando lá na Fio Brasil. E aqui já é outra forma mesmo de meter a mão na massa do ponto de vista da nossa contribuição, que é o que mais eu acho que é a inquietude do Hugo e que está nos juntando todos a esse núcleo comum. E pensando desde um macro, porque são esses vazios sociais e de crises civilizatórias, como falávamos na reunião passada, que é o que está dando pauta para a gente buscar realmente nos sentirmos úteis nessa sociedade tão angustiante que a gente está vivendo agora. E principalmente no campo formativo, onde vai sair os seres para dar continuidade a esse processo cultural da nossa sociedade brasileira e num conjunto total desses 27 estados que compõem esse país. E aí, nesse sentido, me vem várias coisas, porque se estamos falando de 50 anos atrás, estamos falando mais ou menos de praticamente, que será, 20 anos do pragmatismo americano com o Dewey, se não me equivoco nas contas, e parece que o projeto nasce por aí também, onde Dewey já propunha esse pragmatismo de aplicabilidade ao mercado de trabalho para esse sujeito que surgia nessa sociedade de um capitalismo que estava ganhando força nos Estados Unidos. E interessante pelo projeto, e aí a gente sempre vai pensando porque, como dizia Pete McClaren, e o outro colega dele girou, que eles fazem teoria desde um teórico do terceiro mundo, se referindo a Paulo Freire. E aí, Paulo Freire ainda é muito e muito, mas muito mesmo pertinente e necessário estudá-lo por essas questões da sistematização, e é interessante depois que a gente possa ver um pouco sobre isso, do círculo de cultura, porque é um processo realmente didático-pedagógico de sistematização áulico, digamos assim, uma palavra espanhola, da aula em si, da formação, nesse binômio, professor-aluno, que o ensino ele aprende, eles nos compartilham o produto da aprendizagem em si, no momento. e aí, eu sinto que na minha pessoa, que realmente deveríamos convidar a colega para conhecer mais em profundidade um pouco o projeto e aproveitar, porque isso é a própria ciência em movimento, né? A ciência é o bom que vai na linha do tempo melhorando a situação da própria vida e, claro, privar por essa ética a todo tipo de vida, como diria a Dússio. E aí, eu acho interessante nesse sentido, porque peguei muito pouco, porque eu necessito meditar um pouco sobre o projeto em si e, principalmente, sobre as categorias que sustentam da fundamentação teórica e, logo, elas se concretizam na práxis da sala de aula, e, mas uma das coisas interessantes que ele traz, que é o que o Walter Benjamin já nos deixa alertas, é essa questão da subjetividade e aí a arte entra. A arte, realmente, é a salvadora da pátria nesse momento de um ressurgimento mundial do nazismo, nasce fascismo e, precisamente, na nossa sociedade brasileira, né? Que a gente está completamente dividido. Nós vamos começar o semestre letivo aqui na na Federal de Roraima no próximo mês e aí eu já começo a pensar como é que eu vou enfrentar, por exemplo, Roraima, que está aqui, Eleni e Denis, que são alunas do mestrado de educação, Roraima, ele é 90% bolsonarista. Até as comunidades indígenas, só uma de 42% do território de indígenas em Roraima, que é o maior território demarcado de indígena no Brasil, Durma conheça, a maioria dos indígenas são bolsonaristas, né? Parece um pesadelo em si. Aí a gente tem esse público que são os futuros professores desse Estado, que tem a, sempre teve, continua tendo a vocação militarizada, para a gente romper esse paradigma de uma cegueira coletiva, né? E aí a arte que traz Goodman, eu acho que é um dos pilares fundamentais para a gente romper essa pseudológica de uma aprendizagem do aqui e do agora para a formação de um indivíduo só visando o utilitarismo do mercado laboral, né? E não pensar em realmente que, aí eu me lembro um pouco do sistema educativo cubano, que, não sei como está agora, mas antes, há uns 20 anos atrás, quando se saía um graduado da Universidade Cubana, tinha que pagar seis anos de trabalho social para o Estado, que é o nosso estágio, que aqui já são três meses, e olhe lá, né? E aí, essa lógica que sai da formação é só é uma lógica utilitária, para ir para o mercado de trabalho, para defender o meu pão e que se dane os demais, nada de pensar em coletivo, nada de pensar nas tragédias que estamos ecologicamente e a nível de fome, etc., no Brasil e no mundo. E eu gostaria de aprofundar mais, sabe, Hugo? do projeto para a gente ver o que é que pode realmente trazer para a nossa formação e como tu provocaste a nossa construção coletiva, né? Porque, como eu falava do teórico russo, Galperin, eu vou convidar o colega que é esperto nele, ele traz uma sistematização e uma russa e uma russa me dizia que o Galperin, que foi minha colega no México durante dez anos, ela dizia Galperin é mais importante que Vygotsky, só que só que o ditador Stalin não deixou a conhecer, não deixou vir para o acidente, tá? Mas é por aí que eu vejo também, passa a palavra ao Carlos. Ok. Eu vou, desculpa, só interromper aqui que eu vou ter que sair daqui a pouco, eu vou acompanhando enquanto conseguir. Posso falar? Alô? Posso? Estão me ouvindo? Sim, eu estou, eu estou em trânsito, então, pode ser que falha, né? que eu disse que não ficaria muito tempo, mas eu achei interessante que estou em trânsito e ouvindo as falas, né? Desde quando o Hugo apresentou o Projeto Zero, algumas questões para começar para repassar a minha corporidade, né? E as falas dos colegas, eu queria na verdade, na nossa atividade profissional de doente, pegando a falha dos colegas que me antecederam. Se a gente buscar tradição, né, clássica de compreensão, de compreensão de aprendizagem, é quase impossível nós, agora, eu penso que a gente poderia inverter isso olhando para o nosso fazer, né, enquanto profissional, numa implicação ética, é, de nos reforçar o tempo todo profissionalmente, e aí, pensar no nosso itinerário formativo, se potencializar para que os estudantes, eles, estejam mais presentes e vivos nas nossas aulas. Eu penso que eu inverteria pensar a aprendizagem no viés da formação docente numa implicação ética. Numa implicação política, aí eu vou muito mais que tem para ir, Paulo Freire, o próprio Tadip, do Canadá, por isso, da importância no momento atual de, aí eu tenho que lembrar de uma pesquisadora da Unicamp, a Mantuan, da importância de nós valorizarmos o que é visível ou ensino, porque a gente pode, na educação pública, principalmente a educação pública, ela pegou o viés aprendizagem por um viés mercadológico buscando verificar resultado em detrimento da atividade profissional. Então, do ponto de vista político, eu acho que a gente pode, e é, tratar da aprendizagem no viés formativo e da nossa importância de docente na condição da aprendizagem dos jovens, com a atenção de psicólogos, dizer isso da minha contribuição, tá bom? Muito obrigado. Muito bom, Carlos, muito obrigado. O Dildo está com a mão levantada. Ok, então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu confesso, a minha fala não vai discordar muito do Bruno, do Pedro e do José Paulino, dos colegas que falaram antes, não. Mas, eu só quero registrar aqui que quando eu comecei a olhar, foi em novembro que o Hugo sugeriu o projeto Zero, etc, eu entrei lá no site, como eu não leio em inglês, vocês leem mais ou menos, eu não leio nada em inglês. É como diz assim, eu falo meia língua, meio idioma, que é o português. Nem esse eu falo bem. Mas eu fiquei com vontade de puxar a orelha do Hugo, mas depois eu fui lendo, etc, e agora, quando esse texto que ele mandou também, eu achei muito interessante. Só que, por acaso, mas bem por acaso mesmo, desde o ano passado, foi em 2022, eu trabalhei com as metodologias ativas um pouco mais de perto, como é que é? A arte do ofício, obrigação do ofício, eu tive que trabalhar. e agora, além de ter lido, porque eu era um dos seminários dos alunos, o Dewey, agora, que eu vou participar de um bate-papo sábado que vem, também estou relendo alguma coisa de Dewey. Eu achei interessante que, como esse pessoal todo lá, o Dewey anterior a Paulo Freire, não muito, mas é, mas essas metodologias ativas são propostas de metodologias, mas que eu não vi, a não ser em Dewey, claro, que o Patrick e outros têm também um pouco de princípios e fundamentos. Então, o que eu entendi da fala do Hugo e da fala dos colegas que me antecederam é que o Projeto Zero propõe uma metodologia que não é novidade, pelo jeito, os colegas até falaram que é uma sequência didática, é um itinerário, é coisa parecida aí. Eu não gosto dessa palavra itinerário porque a família gerada da BNCC trabalha com essa ideia e é terrível, né? Terrível. Graças a Deus vai ter um movimento agora para acabar, ou pelo menos para modificar o novo ensino médio, que um colega aí da UFABC chama de nem-nem, né? Nem-nem. Novo ensino médio não é nenhuma coisa nenhuma, mas é assim, ele é uma coisa para acabar com a aprendizagem e para trazer isso que você já falava antes, assim, colocar o nosso adolescente e o jovem como uma peça a ser preparada para o mercado de trabalho. E não é isso que nós queremos, somente da nossa área de ciências humanas. Então, a minha conclusão é a seguinte, e aí foi o João Paulino que falou agora no último, mas os colegas já tinham dado algum passeado por aí, a gente precisa aprofundar isso e a proposta do Hugo tem grande valor agora nesse instante, né? Para a gente ver o que é que esse Projeto Zero, o que é que essas sugestões, eu estou chamando de sugestões do Projeto Zero, de proposições, nos levam a pensar em como formar seres humanos, né? E que não caminham, apesar de tudo, a gente tem 30 anos de uma nova democracia aí, né? Uma democracia muito jovem e nós vemos agora uma... um absurdo número de pessoas, né? Se deixando levar por uma sensação, sei lá, uma emoção que não é racional. Eu não acho que o pessoal da extrema-direita, os conservadores radicais, tenham razão, eles usem a razão. Pelo tudo que eu li até agora, só para avisar para vocês um pouco, eu leio muito a partir da teologia, essa questão da extrema-direita, bolsonarismo, não sei se existe bolsonarismo, não tem gente que critica dizendo que não existe, mas essa extrema-direita, que não está só no Brasil, a coisa que eles mais abominam, o que eles mais deixam para trás é a racionalidade, né? Não que a racionalidade assim exagerada, o cartesianismo, seja a melhor coisa do mundo, não é. mas para a gente pensar agora nessa juventude, nessa adolescente que está no ensino médio, seja no ensino técnico, tem uma proposta muito boa e a maioria dos, tem grande parte dos colegas aqui, o José Paulino, mas tem também aqui o Bruno, que trabalha no Instituto Federal Federal de Educação, é a terceira vez que eu trabalho temporariamente no Instituto Federal de Educação e eu descobri que assim, mas a maioria grande mesmo, eu chutaria aqui, o número sempre é simbólico, né? Uns 90% dos colegas que são professores efetivos do Instituto Federal de Educação nos campos em que eu atuei, não conhecem a proposta de trabalho e de educação do Instituto Federal de Educação, não conhecem, né? Já pela segunda vez que eu vou falar de omnilateralidade e de politecnia e o pessoal olha assim e fala, esse cara está falando grego, né? Como é que esse substitutinho aí vem falar dessas coisas? É que eu tive a oportunidade de ler os documentos fundacionais, né? Então, mas eu acho que a nossa proposta agora, Hugo e colegas aí, Pedro, João Paulino e Bruno e o Carlos, os colegas que mais falaram, e todos nós que estamos aqui, somos ainda 13 pessoas, é pensar o seguinte, para além da metodologia, para além da metodologia, quais são os princípios e aí parece-me que tanto o Dewey como o Paulo Freire quanto o humanismo assim mais voltado para o ser humano enquanto a gente construtor do mundo e aquele que vai pelo menos protelar, né? Adiar um pouco o fim do mundo, como diz o Aito Krenak, né? Como é que a gente vai formar essa juventude? Eu acho que este grupo é fundamental, estou muito satisfeito, a minha esposa estava agora no grupo, ela teve que sair por causa de um compromisso, mas ela gostou muito também e é por aqui que tem que caminhar a nossa, estou muito satisfeito, nossa reflexão, nossas pesquisas, nossas apresentações, né? E estou curioso por esse colega aí do João Paulino que vai falar sobre esse russo aí que eu não conhecia, eu ouvi falar aqui nos nossos encontros. Obrigado. Legal, Dildo, muito obrigado. Sidney? Obrigado. Boa tarde, deixa eu abrir aqui o vídeo. O Igor me conhece bem, o Igor foi o meu avaliador na Metodista, no curso de filosofia, no qual eu apresentei um trabalho de estética, falando de música, especificamente Legião Urbana e Teodoro Adorno, foi um desafio e foi muito interessante porque eu estava querendo trazer algo mais atual, que eu atuo com os jovens, não sou professor de sala de aula nem nada, mas atuo com os jovens a partir do ensino religioso. Aí eu vejo uma particularidade entre tudo que foi dito, porque o meu objetivo do trabalho com os jovens não é o de buscar uma nota, não é de buscar uma avaliação, né? Então, como é que você ensina algo para alguém voltado mais para a religião, para a ética, para a moral, e como é que você avalia isso, né? Então, eu trabalho muito com a questão de criar ali, ajudar a construir uma personalidade, né? Junto aos jovens. Eu gosto deles, de ver eles se destacando, dando a opinião deles sobre o conhecimento que eles estão adquirindo, e eu percebo que cada um deles tem um ponto de vista, né? E o objetivo final no ensino religioso, no momento em que você está numa sala, um deles, feliz ou infelizmente, é que todos completem esse período de dois anos ali, tendo esse estudo religioso, não desistam, não vão embora, entendam o que, a mensagem que está sendo passada, o ensino que está sendo dado ali, sem provas, sem interesses, quem quiser desistir, desiste, não é isso o objetivo, eu fico muito triste quando isso acontece, mas acontece, e eu acho que esse é um dos motivos também de eu estar aqui, tendo o prazer de estar aqui com vocês, com tanto conhecimento, tanta coisa para aprender, né? Eu até destaco aqui também por essa questão do ensino religioso, né? Que a quem muito foi dado, muito será exigido, né? Então, se eu estou aqui participando, eu acho que eu tenho que dar a minha contribuição de alguma maneira, e está sendo gravado, então, os colegas provavelmente vão ver depois, mesmo que muitos deles já tenham saído. Eu extraí lá do Projeto Zero, do site, né? Uma parte do texto, não sei se ele foi dito exatamente, mas que eu achei interessante, que é assim, né? O que constitui uma experiência de aprendizado eficaz e poderoso no século XXI? Essa é uma questão. Ao examinarmos o terreno mutável da educação, é essencial responder a desenvolvimentos sociais complexos e criar experiências de aprendizagem que sejam envolventes e estimulantes para todos os alunos. Qual a melhor forma de preparar os jovens para um futuro difícil de imaginar? Como ensinamos para o tipo de compreensão profunda que exige que os alunos resolvam problemas complexos? Como garantimos que o trabalho que fazemos seja ético, excelente e envolvente? E a última pergunta, né? Como encorajamos os alunos a se apaixonarem pelo aprendizado? Eu acho que todas essas questões em algum momento a partir desse grupo elas vão ser respondidas. E eu acredito que esse mundo complexo e principalmente tecnológico, né? Eu acho que isso é um desafio, né? Acho que isso em algum momento a gente vai discutir especificamente isso porque nós temos aí o chat GPT se não me engano em um dos itens que estão em discussão nos últimos tempos e eu acho que isso ainda vai ser melhor tratado em algum momento porque se fala como um tipo de aprendizagem mas também é um modelo de cola, né? Se eu deixar se eu estiver na casa de alguém que tem uma Alexa o meu filho se bobear não pensa mais para responder uma questão ele pergunta para a Alexa e ela responde para ele. Então como que a gente resolve isso? Se achar a criança sozinha para você voltar o dever de casa está resolvido porque ele pergunta e alguém responde mas ele não está tendo o conhecimento e não está aprendendo e aí volta a questão original que eu acho que foi o grande tema desse encontro um dos grandes temas que é tornar visível a aprendizagem como tornar visível a aprendizagem então não sei se de alguma maneira a gente consegue concluir isso mas uma das das colegas colocou aqui que é muito comum na educação infantil por exemplo nas avaliações por portfólio é um modelo que eu acho bem interessante eu leio muitos portfólios aqui dos meus filhos eu vejo uma construção um crescimento um desenvolvimento que não requer por exemplo uma avaliação uma prova mas você vê um desenvolvimento vê um crescimento eu acho que é um dos caminhos porque existem muitas metodologias e acho que a gente não está aqui para discutir qual é a melhor ou não mas encontrar um meio que vá de encontro com o século XXI e com que os jovens as crianças e os jovens estão tendo como recursos que não é mais somente a sala de aula um professor passando uma matéria ou dando uma prova porque se a gente se perder nisso se a gente parar nisso a gente vai ser atropelado pelos próprios jovens que amanhã ou depois vai falar não é mais necessário ir para a escola porque eu tenho outros meios de aprender será que está aprendendo realmente? então são perguntas são questões aí que eu acho que a gente tem que trabalhar e hoje em dia eu penso muito na construção da personalidade dos jovens com relação ao aprendizado porque a gente foca no ensino ético moral e não só aquele técnico e também necessário para se exercer uma atividade profissional no futuro mas que ela sem uma ética e uma moral ela não tem uma base não vamos criar pessoas seres humanos que pensam em outros seres humanos então acho que tudo isso faz parte desse grupo e eu acho que isso ainda vai ser debatido em algum momento é isso obrigado obrigado a todos muito obrigado Cisney não temos mais ninguém inscrito e escrita para falar ninguém levantou a mão mais alguém? Hugo desculpa quando vai ser a outra? legal eu acho que a gente pode parar de gravar agora e conversar rapidinho sobre os próximos passos o que vocês acham? beleza porque eu acabei de consultar aqui o colega ele disse que topa para falar ele já vem realizando ele é um cubano que trabalha e aí e aí